Bom, uma coisa é fato, né, Pachô? Verdade seja dita. Nunca vimos tantas mortes no fisiculturismo como estamos vendo ultimamente, e a maioria delas por questões cardíacas. Os caras estão morrendo do coração. É, sempre se falou que o bodybuilding morre do coração, mas a gente vê pouco atleta preocupado em realmente fazer os exames necessários para ver como está o coração, para ver o que precisa ser feito, para ter os cuidados necessários para ele não correr esse risco. Bom, são seus amigos apresentes para a galera aí. Bom, o doutor Luciano Regis, conheço ele desde 2016. Na época eu estava com 154 quilos. Só? Eu fui fazer um treino com o professor Valdemar Guimarães, e ele falou assim, você precisa fazer exames cardíacos, rapaz. Eu não vou, eu vou lá no cardiologista, o cara vai me xingar, não sei o que. Ele falou, cara, vai lá e faz, vamos pegar o que tem que fazer. Se precisar, a gente conversa com o Musa, a gente vê com caras aí que a gente tem parceiros, e a gente dá um jeito, mas você precisa ver como está esse coração, porque, cara, você está se cansando, você está tossindo, algo está errado. E daí um outro grande amigo meu, o doutor Fábio Neri, falou do Luciano, não, esse cara treina, tal, ele não vai ter esse preconceito, pode ir lá tranquilo. Fui consultar com ele, descobri que eu tinha aí um grau de insuficiência cardíaca considerável. Fiquei muito preocupado na época, falei, e agora? Trinta e poucos anos, tomando remédio para o coração, o que vai ser de mim? Depois, falando com vários amigos aí, eles me tranquilizaram, né? Uma explicação bem simples é, se eu tomo um esteroide para aumentar a minha síntese proteica, por que eu não devo ter o cuidado de ter algo protegendo o meu coração, uma medicação fazendo com que o meu sangue chegue com melhor qualidade nas periferias, e diminua a sobrecarga no meu coração. Então, depois desse entendimento, vi de forma diferente isso. Muitos atletas que eu conheço, que descobriram algum problema, também tem aquela fase que fica muito preocupado em ter que tomar um remédio para o coração. E depois de um ano, quando eu repeti os exames, vi melhora, e a cada ano, tendo uma boa evolução, hoje sem nenhum grau de insuficiência cardíaca, com o VOA2 bom, a gente vê realmente a importância disso. E ano passado eu conheci o doutor Alexandre aí, que vem fazendo trabalho em conjunto com o doutor Luciano. E desde então, e todos os meus atletas, consulto com eles. A gente vem fazendo um estudo aí muito grande, que vale muito a pena a gente comentar aí durante o podcast. É uma amostra bem impressionante e os resultados ainda mais impressionantes pelo que a gente tem encontrado de lesões cardíacas, mas também a grande evolução que esses atletas que estão tendo os cuidados têm. Não só a evolução da função cardíaca, mas também a evolução de performance enquanto atleta, no treino, no palco. Então, a gente tem visto muitas vantagens aí para quem tem tido esses cuidados. Então, a gente tem visto muitas vantagens aí,